com esse Hagen, vamos ao pulo de partida, tudo pronto? Atenção, oi lá da partida, pulou com o atraso, o West Imigrant, tomando a ponta, apaixonado o Tander lá por fora, ali por dentro, Olympic Jersey em segundo, Hagen próximo em terceiro, Eagle Nuke em quarto, Agassi em quinto, West Imigrant em sexto, final da reta oposta, apaixonado o Tander vai fugindo, Olympic Jersey em segundo, Hagen próximo quarto em terceiro, em quarto, Agassi por dentro em quinto, Eagle Nuke em sexto, West Imigrant, a um cruzando a seta dos novecentos do vencedor, apaixonado o Tander e lá por fora, Olympic Jersey, Hagen vai se aproximando em terceiro, Agassi em quarto, em quinto, lá por fora, West Imigrant, em sexto, Eagle Nuke, pisar a seta dos oitocentos, apaixonado o Tander e Olympic Jersey em três e quatro, Hagen em terceiro, Agassi em quarto, West Imigrant em quinto, Eagle Nuke vai se afastando em sexto, contorno na curva chegada, entram pela reta final, apaixonado o Tander, Olympic Jersey, Hagen lá por dentro em terceiro, em quarto, Agassi em quinto, West Imigrant, pisar a seta dos quatrocentos, Olympic Johnson vai dominando, apaixonado o Tander em segundo, Hagen aqui por fora vai se aproximando em terceiro, em frente a gerais, Olympic Johnson, apaixonado o Tander, lutam pela primeira colocação, Hagen em quarto, em terceiro, em quarto, Agassi a cento e cinquenta do vencedor, Olympic Johnson vai dominando, alivrando cabeça e pescoço de vantagem, apaixonado o Tander em segundo, Hagen afastado em terceiro, na ponta, Olympic Johnson, murchou as orelhas e tem dois e três, apaixonado o Tander em segundo, a luta é pela terceira, Eagle Nuke tomou a terceira, cruzou a faz de final, vitória faz o para Olympic Johnson, segundo apaixonado o Tander e depois Eagle Nuke.